Você não precisa de todos aqueles equipamentos caros e pesados para ter bons resultados físicos, então, mesmo se quiser investir em alguns acessórios, como halteres, bolas, escadinhas e peso para as pernas, por exemplo, eles vão sair bem mais em conta do que um plano semestral ou anual de uma boa academia. Leve em conta que você também vai economizar no transporte, se a academia mais perto não for tão perto assim e você não puder ir a pé. Em casa você pode colocar um som legal, com playlists criadas de acordo com o seu humor, ou até mesmo não colocar música nenhuma, se estiver mais afim de silêncio. É muito bom não ficar preso às mesmas músicas de sempre, escolhidas por outra pessoa, quando você só queria um pouco de paz e sossego para fazer seu treino. É quase inevitável comparar os seus exercícios com os dos colegas da academia, isso não é problema para alguns, mas pode ser um pesadelo para outros. Treinando em casa você tem mais liberdade para definir a carga e a intensidade dos exercícios que quer fazer, sem a pressão da competição com quem está mandando ver na esteira ou nos pesos ao lado. Uma das coisas mais irritantes da academia é ter que esperar alguém desocupar o equipamento para terminar a série de exercícios, e em casa, esse problema desaparece. Essa é uma vantagem e tanto, ainda mais para quem não está assim, tão satisfeito com o corpo. Em casa você se sente à vontade para colocar uma roupa que não atrapalhe os seus movimentos, sem se preocupar com os olhares ou o julgamento dos outros. Sozinho em casa, sem outras pessoas passando de um lado para o outro ou puxando conversa, é mais fácil se concentrar nos exercícios e na respiração, aproveitando melhor o tempo do treino. Claro que para isso, o celular, a televisão, o computador e qualquer outro aparelho ou fonte de distração em casa precisam ficar bem longe. Treinando em casa, é comum usar os móveis e outros objetos para substituir alguns equipamentos da academia, não tem problema nenhum, desde que tudo seja feito com segurança. Então, verifique antes se a cadeira ou outros apoios aguentam o peso que você vai colocar sobre eles. Se for usar algum objeto para substituir os halteres e pesos profissionais, você tem que saber exatamente quanto eles pesam. Assim você evita colocar em um braço ou perna uma carga maior ou menor do que a recomendada. Compre um colchonete ou use um tapete para fazer os exercícios no chão, o sofá e a cama são muito macios e não dão o apoio necessário para manter o equilíbrio e a postura. Ao escolher seu cantinho da casa, veja se tem espaço suficiente para fazer os exercícios. Você deve considerar todo o alcance do movimento, com braços e pernas esticados em todas as direções. A internet está cheia de vídeos e sugestões de exercícios para fazer em casa, alguns são bem legais e funcionais, mas é preciso ter cuidado ao tentar copiar o que se vê por aí. Pois, quem gravou os vídeos pode até conseguir fazer tudo com facilidade, mas isso não significa que você também vai conseguir, ou que aqueles exercícios são indicados para você. Você não sabe há quanto tempo aquela pessoa treina, não conhece seu preparo físico ou mesmo se ela chegou a fazer alguma edição na imagem. Então, faça só os exercícios que você consegue, respeitando os seus limites. Participe do nosso grupo VIP e emagreça superando obstáculos emocionais, sem deixar de ter vida social, sem passar fome, gastando poucos minutos do seu tempo com exercícios e sem precisar de equipamentos para se exercitar. O grupo funciona da seguinte forma. Na fase de adaptação, você vai encontrar um conteúdo prático que vai te auxiliar na mudança de mentalidade, para que você comece a se acostumar com uma rotina saudável de alimentação e exercícios. Logo em seguida, você irá se deparar com o conteúdo principal do nosso grupo, o projeto 12 Semanas Fit, são 12 publicações com tarefas e regras, sendo que cada uma delas representa uma semana deste desafio mais materiais extras e acesso ao grupo privado, com conteúdos exclusivos e encontros ao vivo. E para te ajudar durante toda a sua jornada, eu também deixei disponível o Combo VIP, se trata de conteúdos criados através do mapeamento de 365 dias de pessoas que passaram pelo processo de emagrecimento mais acesso à nossa comunidade do Facebook, Comunidade Rotina Saudável. E até esse momento são 45 conteúdos exclusivos que estão disponíveis para você. E ainda tem mais, durante toda a sua jornada você vai ter a oportunidade de ser acompanhada por nutricionistas e personais trainers, tudo isso para que você possa emagrecer de forma saudável, sem passar fome ou vontades, e sem colocar a sua saúde em risco. Eu vou deixar o link do nosso grupo VIP na descrição desse vídeo, não se esqueça de apertar o botão do gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo.